Olá pessoal, muito obrigado a você que segue aqui o canal, muito obrigado a você que está sempre aqui dando moral, me siga que eu vou te seguir também. Passando aqui rapidinho, para deixar aqui um lembrete aqui, vai ter um leilão aqui em Teresópolis, beleza? E eu, claro, como morador de Teresópolis, não poderia deixar de trazer essa informação para você. Diretamente aqui do site da Prefeitura Municipal, vou ler algumas informações para você, tá bom? Eu vou deixar na descrição, caso você queira entrar para checar alguma coisa. Eu não entendo muito de leilão, vou deixar aqui algumas informações, beleza? Não sei se é um bom negócio, não posso te dizer, então assim, informações, estou repassando adiante. E de antemão, se você quiser e puder, deixar o seu like aqui no canal para ajudar para mais vídeos como esse, isso abençoa demais, isso é muito grato, tá bom? E antes de eu entrar na informação do leilão, você está vendo aqui embaixo, tem o Instagram, tá bom, galera? Você que segue aqui no YouTube, pode seguir lá no Teresópolis Agora, que é o meu Insta profissional, onde eu coloco algumas informações. No Facebook também, página do Facebook Teresópolis Agora, tá? E eu estou anunciando uma excursão para Miguel Pereira, que sai daqui de Teresópolis nesse domingo, dia 5 de maio. Então, você que está interessado, últimas unidades, pode entrar em contato com esse WhatsApp que está aí na tela, tá bom? E vai ser muito bem recebido lá pela Guia Dani, vai fazer reserva para você, valeu? Vou passar aqui algumas informações para você rapidamente, olha só. O leilão acontece em Teresópolis no dia 7 de maio, próxima terça-feira, beleza? Mas amanhã, dia 2 de maio, já está possível a visitação. Nos dias 2 e 3 de maio, o horário é diretamente aqui, olha, no site da Prefeitura. Você pode visitar entre 9 da manhã às 16 horas da tarde. O endereço para você visitar, BR-116-KM-71, próximo ali à Polícia Rodoviária Federal do bairro de Três Córregos, tá? Bem ao lado da Polícia Rodoviária de Três Córregos tem ali o depósito municipal de Teresópolis, BR-116-KM-71, beleza? Para quem conhece também ali próximo ao pedágio, antigo pedágio de Três Córregos, que hoje em dia funciona só a balança, tá bom? E agora, Edmar, como é que eu participo? Olha só, está aqui o endereço da leiloeira, né? Está aqui www.leilõesja.com.br, beleza? www.leilõesja.com.br, tá bom? Isso online, para você que está à distância, que não pode comparecer de forma online, é no dia 7, a partir das 10 horas, beleza? Edmar, eu quero ir lá visitar, posso? Pode sim, você vai no dia 2, no dia 3, como eu falei, visita. E no dia 7, se você não puder comparecer, você assiste online, tá bom? Nesse endereço que eu passei para você. Mas quero ir presencialmente, pode sim. Você que, se você mora em Teresópolis, você conhece o bairro de Fátima. Quem não mora em Teresópolis, a referência é o bairro de Fátima, o local é a Casa de Cultura, tá bom? Rua Tietê, a Casa de Cultura Adolfo Bloch, Rua Tietê, número 552, tá? Muito fácil. Se você chegou no bairro do Alto, para você se locomover até o bairro de Fátima, é muito fácil. Se você estiver na Várzea, é fácil. Se você estiver no bairro de São Pedro, é fácil. Então, o bairro de Fátima é muito conhecido pela Casa de Cultura. Você falou Casa de Cultura, qualquer um vai te informar. Então, no dia 7, às 10 horas, Casa de Cultura, a partir das 10 horas, presencialmente, beleza? E aí, algumas informações, tá? Que para a pessoa vai arrematar motos, né? Tem lotes ali de motos a partir de R$100,00. Se não me falha a memória, são 270 motos, tá? Entre outros veículos. E algumas informações do leilão, eu aconselho você a acompanhar. Você entra lá no Facebook, na página do leiloeiro, na página lá, para você se inteirar do assunto. Para quem vai arrematar lotes que não servem para uso, você tem que ter CNPJ de reciclagem, de usinaria ou de funelaria, para você comprar lotes daqueles que estão sucatas mesmo, que você não vai conseguir botar aquilo para rodar, nem que a vaca tuça. E os lotes que vão circular, vai ser aceito por CPF, né? Pessoas físicas cadastradas no CPF, tanto como pessoas jurídicas, tá bom? Só a observação para pessoas que vão arrematar lotes sucata. Então, sucata você tem que ter registro em funinalia, você comprovar que trabalha em funilaria, oficina, reciclagem, CNPJ desse ramo. Pessoas com inscrições do cadastro de CPF, pessoas físicas, não compram lotes que não servem para rodar, ou seja, sucata, lotes que estão sucalhados, sucateados mesmo. Mas, bom leilão aí, muito obrigado você que segue o canal, para mais dicas como esse. Corra lá, siga. Você que não se inscreveu no canal aí, muito obrigado, Edmar Oliveira. Esse aqui é o nosso canal. Valeu, galerinha. Estou encerrando aqui, muito obrigado vocês que estão aí. Me siga, eu vou seguir vocês de volta para mais vídeos como esse. Valeu, galera. Valeu, galera.